E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, que era príncipe e que os publicamos. Agora vamos lá para o versículo de 9 do mesmo capítulo. Diz-lhe Jesus, hoje a salvação veio a esta casa, porquanto este também é filho de Abraão. Amém? Amém. Podem se assentar, abençoados em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. É uma alegria estar aqui com os irmãos. É uma alegria estar conhecendo mais uma parte do povo que vai morar no céu. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso e extraordinário no mundo. E temos a oportunidade de ver os muitos irmãos. E ver pessoas que vão estar o dia na glória com o Pai. Amém. É uma honra estar aqui, Deus moraz, pastor João. Um prazer, uma satisfação estar aqui. E eu quero te dizer uma coisa. Deus tem uma palavra maravilhosa para a tua vida. Não porque eu estou aqui. É porque o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. E é onde o Espírito Santo de Deus está a alegria, a gozo, a refrigênio, a restauração, a renovação, a batismo, a cura, a milagres, a maravilha. Quando o Espírito Santo de Deus está presente. Amém. E desde quando eu entrei daqui, ouviu estes louvores maravilhosos, até falei, pastor, o Senhor é o nome abençoado, porque nem tem doses de ouro. Continua assim, irmãos. Paixão, o Espírito Santo continua aceso no coração dos irmãos, porque é isso que faz a diferença do povo de Deus. Deus não está preocupado com status, não está preocupado com posição. Deus que é o coração comprido, aqui é portado, dá-nos a presença, porque é Ele que faz a palavra. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Às vezes você está aí no seu banco, preocupado, pensando, achando que não pode fazer nada, que não é capaz de fazer nada. Irmão, ninguém é do seu. O irmão que nos antecedeu aqui, nos falou através do Espírito Santo de Deus. É bem verdade que um nos fala com mais eloquência. É bem verdade que um estando melhor que os outros. Mas não quer dizer que você não seja melhor. Não quer dizer que você já seja inferior. Não quer dizer isso, não. Porque é bem verdade que alguns se separam mais. É bem verdade que alguns se preparam mais. Isso é notório. Porque aquele que se prepara mais, com certeza, da parte de Deus recebe mais. E se você quer estar na filhada daqueles que fazem a diferença, então você paga o preço. Você começa a buscar a presença dEle. Você esteja na unção do Senhor que vai te usar. Amém. Segura aí, porque Deus tem uma palavra maravilhosa para a tua vida. Algumas coisas aconteceram aqui, nesse episódio, onde Zaqueu estava. Onde o Céu que já é igual também estava. Deus tem uma palavra boa para você nesta noite. Através da palavra dEle, você vai sair daqui bem, repigorado, restaurado, renovado. Não é porque eu estou aqui não, João. É porque Deus tem uma palavra pela sua palavra. Glória a Deus, Senhor. E ela vai prosperar para aquilo a qual o Senhor a enviou a estação. Você pode estar de exalção. Vamos ao início, sempre vamos ao início. Adore a Ele. Exalte a Ele todo o seu amido. Adore a Ele todo instante. Exalte a Ele. Comifica a Ele todo o que Ele tem feito na tua vida. Pelos milagres, pelas curas. E a Ele todo o seu amido.